Vamos lá então, gente, vamos voltar aqui com as formas de extinção do ato administrativo, né? Nós estamos falando da forma de extinção do ato administrativo e a primeira forma volitiva de extinção do ato administrativo nós vemos que é a cassação, que é uma hipótese sancionatória, então, né? Agora nós vamos ver, pessoal, a invalidação do ato administrativo ou a anulação do ato A. administrativo. Vejam só, não sei se vocês lembram que umas duas aulas atrás nós falamos da convalidação do ato administrativo e eu disse para vocês que a convalidação do ato administrativo, ela acontecia para aquele ato administrativo que ele nasceu meio torto, ele nasceu meio capenga, né? Ele tinha algum problema, ele tinha algum defeito e como ninguém é perfeito, né? A convalidação seria uma segunda oportunidade para o ato administrativo. Seria uma forma de salvar o ato administrativo sem a sua extinção. Nós sabemos, gente, que a convalidação, ela somente pode ocorrer se esse vício, se esse problema for na forma e na competência, né? Então somente se o vício for na forma ou na competência, se esse vício for na finalidade, se for no objeto ou for no motivo, não existe possibilidade de salvação do ato administrativo. E nesses casos, então, nesses casos de vício, o que deve ocorrer? Deve ocorrer a invalidação do ato administrativo. Deve ocorrer a anulação do ato administrativo. A primeira pergunta, gente, que nós devemos fazer é quem pode invalidar? Quem pode invalidar o ato administrativo nulo? Quem pode anular esse ato administrativo? E nós temos aqui como conclusão, nós chegamos à resposta de que pode tanto a administração pública anular os seus atos, tá? Como o poder judiciário. Então a administração pública, ela pode anular os seus atos. A administração pública, então, ela possui o poder chamado poder de autotutela. E por esse poder de autotutela, ela anula os seus atos, tá? Então ela anula os seus atos. E o judiciário também, se é ilegal, se alguém provocar o judiciário, esse ato pode ser anulado. Em consonância com isso, pessoal, nós temos duas súmulas, tá? Então nós temos duas súmulas aqui do STF, que diz assim, a súmula 346. Olha só. A administração pública, então, pode declarar a anulidade dos seus próprios atos. A administração pública, então, pode declarar a anulidade dos seus próprios atos. E também a súmula 473, que diz assim, que a administração pode anular os seus próprios atos quando evados de vício que torne ilegais, porque deles não originam direitos, tá? Então, ela pode anular os seus atos que estão evados de nulidade, porque desses atos não se origina direitos. Bom, vejam, se o ato é nulo, o que um ato nulo produz? Que efeito que um ato nulo pode produzir? Ele não pode produzir nenhum efeito. E se produzir algum efeito, todos esses efeitos também são nulos. Então a administração pública, ela pode anular esses atos, tá bom? Existe uma questão, um debate, quanto à anulação dos atos discricionários. Se os atos discricionários, eles podem ser anulados, ou os atos discricionários devem ser revogados. Vejam só, se o problema for de legalidade, se o problema for de vício, não importa se esse ato administrativo, ele é vinculado ou é um ato administrativo discricionário. Quando o problema for de legalidade, quer seja ato administrativo discricionário, quer seja ato administrativo vinculado à administração, deverá anular, tá? A administração deve invalidar esses atos administrativos. Seguindo aqui, gente, alguns também discutem se a administração pública, ela pode anular os seus atos administrativos, que sejam ilegais, ou se ela, esse pode como faculdade, ou se ela tem o dever de anular esses atos administrativos, tá bom? E nós firmamos entendimento, eu tenho entendimento, a maior parte da doutrina tem entendimento, no sentido de que a administração pública, ela tem por obrigatoriedade anular os atos administrativos ilegais. Se o primado principal, que nós vimos lá na primeira aula, da administração pública, é o princípio da legalidade, isso quer nos dizer, então, que a administração pública, ela tem o dever, a administração pública, ela tem a obrigatoriedade de anular os atos administrativos ilegais, de anular aqueles atos administrativos que foram produzidos em desacordo com a lei, tá? Sim, contudo, vejam, essa é a regra, existirem exceções. Existem exceções, gente, existem algumas situações aqui, que levam a administração pública a manter o ato, ainda que esse ato seja ilegal, ainda que esse ato tenha sido praticado de uma forma ilegal. A administração pública, então, ela pode manter o ato, tá bom? Ela vai poder manter o ato. Vejam, nesse caso, então, a administração não vai invalidar o ato. Ele vai deixar o ato existindo e deixar esse ato produzindo os seus efeitos. Isso é chamado, então, essas circunstâncias são chamadas de circunstâncias limitadoras do poder de invalidação dos atos ilegais. Então, são circunstâncias, são situações limitadoras do poder de invalidar determinados atos. A primeira hipótese, gente, a primeira situação limitadora da invalidação do ato administrativo é o decurso do tempo, tá? Então, o decurso do tempo, o passar do tempo, o passar dos anos, o decurso do tempo, então, ele tende a estabilizar certas situações fáticas, tá? Transformando, então, essas situações, transformando essas situações fáticas em situações jurídicas, tá bom? O que acontece aqui? Isso é chamado, então, de decadência. A administração pública decai do seu direito, a administração pública perde o seu direito de rever algumas situações, de rever determinadas situações pelo decurso do tempo, tá? Qual que é esse tempo, gente? Qual tempo é esse? Nós seguimos o que a doutrina majoritária vai dizer, ela vai trazer como parâmetro o artigo 54 da lei 9784, que trata do processo administrativo, tá? Então, a lei 9784, de 92, no artigo 54, o pessoal vai dizer assim, ó, o direito da administração de anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para o destinatário decai em 5 anos, tá? Então, ele vai decair em 5 anos contado da data em que foram praticados, salvo se for comprovada má-fé, tá? Então, a administração pública, ela vai decair desse direito, a administração pública vai perder esse direito no prazo de 5 anos. Vamos ver um exemplo? Imaginem que a administração pública concedeu aposentadoria a um determinado servidor público, tá? E, posteriormente, verificou-se que aquele servidor ainda não tinha completado o tempo para ser aposentado, para ir para inatividade. Então, constatou-se que ele não tinha esse tempo. Faltava lá 2 anos para ele completar o tempo para se aposentar. A administração pública revê isso, ó, vamos anular esse ato que concedeu a aposentadoria a esse sujeito. Vejam, esse ato aí decorreu de direito favorável para esse sujeito, não foi? Foi. Só que a administração pública vai lá ver e já passou mais de 5 anos desse ato administrativo. Se passou mais de 5 anos desse ato administrativo, a administração pública não tem mais o direito de anulá-lo, tá? Então, o decurso do prazo estabilizou essa relação. O decurso do prazo, então, fez com que essa relação ficasse de uma vez por toda encerrada e a administração pública perde o direito de anular esse ato. Uma outra hipótese, gente, em que a administração pública perde o direito, porque existe aqui uma situação limitadora, existe uma outra situação limitadora do direito de anular, é quando houver aqui consequências jurídicas, quando as consequências jurídicas do ato, eles gerarem tal consolidação fática, que a manutenção do ato atenderá mais o interesse público do que a invalidação, tá? Então, o que aconteceu nesse caso aqui? O que vai acontecer nesse caso? A consolidação fática, tá? E a manutenção dessa situação atende mais o interesse público, atende mais o interesse público do que ele anular esse ato administrativo, tá bom? Então, do que ele anular esse ato administrativo. Olha só, imaginem que a administração pública concedeu licença para a construção de um prédio de 25 andares, e que nesse prédio de 25 andares lá estão residindo, vamos imaginar que tenham residindo lá 100 famílias, 100 famílias, 200 famílias, mais de mil pessoas residem nesse local. Passado algum tempo, a administração pública dá uma olhada lá e fala, puxa vida, nós concedemos a licença para a construção aqui desse prédio, no entanto, isso está ilegal, né, esse zoneamento, nesse local não pode ser construído um prédio de 25 andares, de 20 andares poderia no máximo aí de 10 andares, tá? Mas só que a questão já está consolidada, as pessoas já estão morando lá, as pessoas já pagaram pelos seus apartamentos. A administração pública, o que ela vai fazer? Ela vai anular esse ato? Não, a administração pública não anula esse ato, ela mantém esse ato, porque mantendo ela vai, ela vai fazer o quê? Ela vai atender mais o interesse público do que se ela tivesse invalidado esse ato administrativo. A isso, gente, se dá o nome de teoria do fato consumado, teoria do fato consumado. Então a teoria do fato consumado está dizendo que o negócio está consumado, o fato está consumado, o fato está acabado, não existe mais, não tem mais a possibilidade de se discutir a anulação, porque a não anulação, deixar que esse ato produza os seus efeitos, atende muito mais ao interesse público do que anulá-lo. Joia! Agora então nós vamos ver quais são os efeitos dessa invalidação. Pessoal, eu já disse para vocês, e se o ato é nulo, de ato nulo não se gera efeitos, não se produzem efeitos. Então isso quer dizer para nós que a invalidação produz efeito, que é chamado de efeito extunque, ou seja, tudo que derivou daquele ato também é nulo. Se eu anulo o ato, esse efeito então é extunque, eu anulo tudo, eu anulo todas as relações que foram praticadas, que foram baseadas referente àquele ato administrativo. Beleza? Essa então é a anulação ou invalidação do ato administrativo. Daqui a pouco a gente volta com a revogação do ato administrativo, que é a última forma de extinção do ato. Até já!